Com a correria do dia a dia, mal dá tempo de a gente curtir uma telinha, fala a verdade. Nós estamos com pressa o tempo todo, nos desdobrando para atender as expectativas de alguém. Quase nunca as nossas, né? E a vida está correndo, junto com o tempo que urge. Mas será que não daria para a gente respirar tranquilamente, sem taquicardia, sem ansiedade, sem falta de tempo, mau humor, poucos prazeres? Olha, a bem da verdade, todos nós nos estressamos um tanto por dia. Mas, como o amanhã é incerto, que tal recapturar a leveza que se esvaiu com a chegada da sua agenda de afazeres diários? Então, ficam conosco. Para esse papo, os humoristas Patrick Maia, Fábio Guerê, acompanhados do psiquiatra Renato Mancini. Nada é perfeito. Tinha que ter um psiquiatra. Obrigado por ter vindo. Está bom, querido? Tudo bem, Rony. Obrigado, meu lindão. Sempre um prazer, Rony. Obrigado, meu velho. Sempre um grande prazer. Bom. Maravilha, você aqui novamente. Obrigado, Vene, por ter vindo. Valeu. Obrigado a todos vocês. Bom, começando, sabe que eu tinha uma simpatia para o psiquiatra, né? O cara que teve transtorno de ansiedade, acaba se apaixonando pelo psiquiatra. Bom, mas... Eu, na verdade, não gosto muito, mas as pessoas falam que eu preciso. Então, estamos aí. Não, ótimo. Bom, o Patrick e o Fábio estão encantados com o projeto Rindo. Aqui nesse prédio. Eu sei, lá embaixo. Muito pertinho. Vocês podem contar mais? Saber esse novo show? Não tudo, senão ninguém vai ver. A gente só pode falar essa parte. É, o pessoal tem que ir. Não, brincadeira. É um show de stand-up comedy com seis humoristas aí. Meia dúzia. Eu, Patrick Maia, Marco Zene, Vitor Camejo, Zé Neves e Rogério Vilela. Pode falar, Rogério Vilela? Pode contar com o humorista também. Eu esqueci mais alguém. Esqueci alguém. Não, para todo mundo. Sabe o que é, Guaripo? Essa coisa do stand-up comedy é uma coisa muito, cabeça demais. Porque vocês têm que criar, sublimando o cotidiano, o que está acontecendo. Eu não tenho nenhum talento para isso e admiro quem tem. Não precisa ter talento, Rony, porque a gente também não tem, faz igual a gente. O que precisa não é talento, o que precisa é tempo livre. Como assim, Patrick? Tempo livre para pensar nas coisas. Aí acontece qualquer coisa, no meio do caminho, lá no teatro mesmo, você já tira uma. É, porque eu acho que as pessoas não estão procurando as coisas que a gente está procurando, porque elas estão ocupadas fazendo as coisas que elas devem fazer para a vida delas. Sim. E a gente está meio que só tentando assim, cara, no meio desse caos todo, o que será que é engraçado apontar? E eu acho que é por isso. As pessoas, às vezes, elas não estão prestando atenção nisso. E ainda bem, né? Porque se todo mundo estivesse fazendo o que a gente faz, a gente não ia ter emprego, Rony. O nosso grande trabalho, a gente divide em duas coisas. Uma, observação a todo momento e pagar boleto. É isso. É isso. Aí, realmente, é o que inspira. Por isso tem tanta piada de pagar boleto, porque é uma coisa que a gente faz muito. Exatamente, a gente faz muito. E agora, esse mundo está tão amargo que eu acho que rir, de fato, é o melhor negócio. Eu estou aqui com o doutor Renato, que vai dizer, porque hoje nós vivemos tempos caóticos e, na verdade, por que a gente faz tudo até o lazer, Renato, com pressa? O mundo está ficando mais rápido, né, Rony? É imediatista, não sei. Está cada vez mais. Eu acho que tudo começou na Revolução Industrial mesmo, né? Quando você vai... No século XIX. Criando tecnologia, tecnologia, o mundo vai ficando mais rápido e o ser humano é o mesmo, né? Então, a gente começa a ficar mais estressado. Tem um psicólogo chamado Herbert Freudenberger. É um norte-americano de origem alemã que ele, nos anos 70, 74, se não me engano, ele escreveu um artigo falando da síndrome de burnout, que hoje em dia todo mundo fala de burnout, que é aquele esgotamento emocional causado por sobrecarga de trabalho. Na época ele foi a primeira pessoa a realmente estruturar, a descrever isso, a primeira pessoa que deu esse nome baseado num livro que inclusive era de literatura e ele falava do próprio esgotamento emocional dele e dos colegas de trabalho dele, né? Desde então, isso acabou se contaminando, se fala em burnout em todas as profissões. Na época, uma das coisas que ele escreveu no artigo que ele atribuía às pessoas ficarem estafadas emocionalmente era o fato de que os jornais estavam passando a ser impressos todos os dias e ele achava que aquela sobrecarga de informação era demais para as pessoas. Imagina, hoje, para a gente... Nossa, se ele conhecesse o Facebook, ele ia ficar maluco. Exatamente, né? Imagina isso, né? O cara achar que o jornal todo dia é informação demais, né? E a gente hoje, estamos perdidos. Manda vir apresentar um programa de televisão. Nossa senhora! Que aí é o seguinte, eu tenho que olhar agora para aqui porque o piloto está aceso ali. Aí tem ali, por exemplo, a Andréia com o papel na mão dizendo cinco minutos. Ela não levantou, daqui a pouco ela levanta. Aí tem o diretor que fala comigo aqui no ponto. Olha aqui, isso aqui é meu diretor. Vou mostrar para vocês, isso aqui é o Eustáquio, meu diretor. Aí daqui a pouco vem um com a placa dizendo mexendo ou não sei o quê. Aí você encerra. E eu tenho que ouvir o que vocês estão falando. Eu tenho que responder e tenho que... Enfim. Vou dormir às quatro da manhã. É isso que eu acho engraçado. Porque você falou... A gente começou falando que isso surgiu meio ali no século XIX na... Revolução Industrial Inglesa. E a gente tem... Eu li aquele livro do Yuval Noah Harari, o Sapiens. Sim. E a pergunta que ele faz no livro é essa. Nós nunca tivemos tanto... Nós nunca tivemos acesso a tanta comida, a tanta informação, a tanta educação. Nós nunca tivemos um período tão em paz, apesar de parecer que não. O mundo nunca esteve num período tão ausente de grandes guerras. E mesmo assim, a gente parece ser mais triste do que antes. O conflito é interno agora. É, exatamente. O conflito é interno. Porque, olha, nas nossas atividades, eu tenho absoluta certeza que, Renato, vocês adoram, e eu adoro o nosso ofício. Se você me tira isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou rachado em banda. Eu vou ficar pela metade. Quer dizer, eu amo o que eu faço. Vocês também. Por que a gente se estressa? Porque a gente estressa. E, olha, eu vou dizer, o humor é o antídoto para tudo o que acontece hoje no mundo. Eu acho que vocês trabalham com uma leveza, de certa forma. Vocês fazem com que a gente entre num momento de reflexão, porque você só entra quando você está desligado do seu cotidiano, do seu pesado. Mas, vocês, quando estão fazendo humor, vocês não se policiam? Porque você acabou de falar, Guilherme, dos boletos. Vocês não se policiam para não ficar pensando nesse monte de barbaridade que estão off-stage? Então, na verdade, a gente tenta rir de tudo sendo barbaridade ou não. A gente tenta fazer piada com tudo, tenta fazer com que as pessoas possam rir dos problemas que elas veem na televisão, ou que elas passam no dia a dia, é o que a gente tenta levar para o palco. Porque a gente também sofre isso. Sabe, eu tenho um problema com a minha família, tenho um problema com uma porrada de coisa. Então, eu tento fazer piada com isso para que fique leve para mim, ficando leve para mim e acaba ficando leve para os outros. É, Guilherme, porque só muda de endereço mesmo. Sim, total. O problema humano é o mesmo. Total. Senão, Shakespeare não era tão atual. Exatamente. Eu estou falando de mudança de endereço, inclusive cronológico, mas, pô, é mudança de endereço, né? Total, total. E nós, como todo mundo insiste em dizer que nós somos produtos, nós não somos, somos pessoas. Mas eu acredito que o... Eu acho que até do ponto de vista de um psiquiatra eu posso conversar... Tenho aqui, cuidado. Pois é. Mas eu acho que a gente ri de algo, boa parte das vezes, quando você percebe que você está superior àquilo. Eu acho que o riso é quando você percebe que você, de repente, transpôs algo. Entendi. Entendeu? Eu acho que o humorista, às vezes, usa muito dessa ferramenta. Fazendo uma piada com aquilo que está te machucando, te mostra que você está rindo daquilo. De certa forma, você já venceu aquilo. E eu acho que o fato de você não conseguir rir de certas coisas, às vezes que aconteceram com você, é porque às vezes você ainda considera aquilo maior do que você. Eu tenho um exemplo disso, que é assim, eu não consigo fazer nenhuma piada com beleza. Porque é um problema que eu tenho. Mas você se acha feio, galera? Não, pelo contrário, eu me acho muito bonito. As pessoas que me acham feio. Pois é. E aí eu não consigo fazer piada disso, desse lance de eu ser bonito. Então, esse é um problema que eu tenho, não venci. Você já viu eu fazendo alguma piada falando que eu sou lindo? De jeito nenhum. Não, é porque eu não consigo ainda. O Jerry Seinfeld, ele falou, uma vez eu vi ele falando em uma entrevista que comédia é tragédia mais tempo. Você se safra assim. Essa é uma máxima até do, o primeiro a dizer isso foi o Woody Allen. O Woody Allen. E exatamente essa coisa de superação, desde o começo do século XX, o Freud, ele já, quando ele foi investigar os mecanismos de defesa psicológica, né? Do que ele chamava de ego, né? Como é que o ego se defende das ameaças que ele vê no mundo, né? E uma das formas mais adaptativas que ele descobre que o ego tem de lidar com essas ameaças psicológicas é exatamente o humor, né? E o humor, ele tem esse componente de sublimação, né? Que é uma palavra que vem da física, que é quando uma substância passa do sólido diretamente para o gasoso, né? Então, o que a gente pega? A pedra que está no nosso caminho, a gente faz ela evaporar, virar poeira, né? Uma das formas é o humor, né? Então, o humor é um sinal, inclusive, de inteligência. Agora, eu... Viu, Guaré? Tá vendo? Eu sempre te falei isso. Eu acho o seguinte, o estresse é causado por uma preocupação exacerbada. Será que vocês acham que é, em parte, uma escolha errada das pessoas? Eu acho que é da importância maior para as coisas, da importância maior do que elas têm. Eu acho que é o maior problema em relação a isso. Por exemplo, quando você derruba o seu celular e aí a tela quebra. Isso pode arruinar o dia de algumas pessoas, ou então até a semana, porque é uma parada que você comprou e você está vendo ela rachada. Mas, às vezes, eu penso assim, tipo, cara, será que eu vou estar puto com isso daqui a um mês? Não, não vai mudar nada a minha vida. Isso, no longo prazo. Então, por que eu vou ficar puto nessa época, se eu não vou nem lembrar que isso aconteceu? Eu acho que, às vezes, é a importância que você dá para o que está acontecendo. E desde o iPhone quebrar até, tipo, cara, perdi um trampo. Eu gosto de ver assim, tipo, cara, e aí? Na pior das hipóteses, eu vou morrer, mas eu já ia. Você se permite ficar frustrados? Sim. O tempo todo, comediante, se não ficar, não vai para frente. O tempo é o nosso motorzinho de pensar, de ver as coisas acontecendo, e falar, caramba, por que eu não pensei nisso, ou por que eu não pensei nisso antes, ou por que eu não fiz isso diferente. O Egoeré está frustrado há 12 anos. Como 12 anos? Estou frustrado há 12,5 já, eu acho. Mas é verdade isso, né, da frustração. A gente trabalha com isso. É quem está empurrando a gente sempre ali. Renato, por que as pessoas estão cada vez mais egoístas? Você falou em Ego agora há pouco, mas por que as pessoas estão cada vez mais egoístas? Difícil responder. Eu acho que eu puxaria o gancho, começaria a tentar entender pela cultura mesmo, né? A gente, nos anos 80, acho que a propaganda tomou um novo rumo. O jeito de se vender as coisas tomou um novo rumo, isso explodiu nos anos 90. E o que aconteceu na novidade do final dos anos 90, começo dos anos 2000, com a popularização da internet e a facilidade de acesso, foi que as pessoas passaram a se tratar e trataram umas às outras como produto, né? E começaram a se vender. E aí, se todo mundo é seu próprio canal de televisão, se todo mundo é sua própria mídia, e se o produto que está sendo vendido sou eu mesmo, então é TV umbigo, né? Fica cada vez mais fechado. Isso é assustador, eu tenho pavor de saber. Eu não sei, vocês costumam dar ou ouvir conselhos? Eu gosto de conselhos. É, eu gosto de ouvir também. Eu gosto de vez em quando, eu me sinto na posição de poder dar alguns, mas eu não me acho que eu sou a fonte nenhuma de sabedoria. Mas tem um cara, aquele que eu não lembro o nome dele agora, mas ele escreveu aquele livro, Roube como um Artista, e uma das frases dele que ele fala é, todo conselho é autobiográfico. É sempre como se você estivesse tendo a chance de dar uma dica para você no passado. Sabe, eu acho que isso é muito legal. E às vezes até ouvir pessoas que têm experiência em coisas que você está fazendo pela primeira vez, às vezes parece que esse cara acha que ele sabe tudo, mas na verdade ele já percorreu coisas que você não percorreu, e às vezes ele está tentando dar uma dica para ele mesmo, no passado, através de você. É, porque na maioria das vezes é isso. Tipo, se eu fosse você, eu faria isso. Não, não é. Não tem como. Mas você gosta de conselho? Você pede conselho, Rony Von? Peço. Sobre o quê? Sobre tudo. É? Sobre tudo. Aquele adesivo, consulte sempre um advogado. Você sempre consulta um advogado? Sempre consulto um advogado. Não tenho, eu essas coisas, porque eu já me arrebentei tanto, Patrick, na vida, eu sempre consulto o profissional, seja em que nível for. Quando eu tive, por exemplo, esse problema do transtorno da ansiedade, que você tem todo tipo de reação, você acha que vai morrer, enfim, vem pânico, vem tudo. Quando disseram, procure um psiquiatra, saí correndo atrás de um. Porque acho que é assim, você tem que ouvir sempre, tem que estar disposto a ouvir sempre. Não faço automedicação, pergunto para o médico, não tomo nenhum passo, não sei, falando com o advogado, tem esse tipo de coisa. Ou é idiotice, talvez, né? Eu acho que não, acho que ainda mais por ter passado já por esse montão de coisa, né? Eu não tenho ideia. Cada pancada que se eu contar para você agora, você chora. Eu também sempre consulto algum profissional. Menos bebida, eu acho que não, talvez... Aí você já sabe tudo em relação a... Talvez não seja muito legal chegar para um bêbado e perguntar o que eu posso beber, então eu vou lá e bebo, direto. Mas para tratar essas coisas aí, você falou de medicação e tal, o pessoal está usando muita droga para reprimir essas coisas? Doutor, como que está? Direto. Tipo essas drogas, porque tem essas drogas que não parece que é droga, mas é droga, né? Que cria dependência e tudo, né? É. E tipo hoje eu vejo que todo mundo fala que usa, todo mundo está usando alguma coisa, todo mundo está usando alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa que fala, não, meu amigo está tomando isso aqui porque é bom. Mas se você procurar o médico, ele vai te desmamar e você não vai tomar nunca mais, o que aconteceu comigo. Tomou remédio, tá de apreta, tomei. Mas tem que tomar, né? Eu acho que o maior problema hoje são as drogas que se vendem como não sendo drogas, né? Porque a coisa que é tarja preta, você sabe que é droga e você sabe que... Agora aquela coisa que está... tem miligramagem, tem estudo científico. Quando uma medicação começa a ser desenvolvida, em média, demora 10 anos para ir lá e parar na farmácia, né? Mas hoje em dia existem drogas que não são... Aí droga no sentido de abuso, de deletério para o organismo e não terapêutico, que são vendidas, são propagandeadas como se não fossem. Só para dar dois exemplos, energético, né? Faz um mal danado, os adolescentes tomam como se fosse água porque não está ali no supermercado para vender para você beber quanto você quiser. Faz muito mal, eu coloco vodka para tentar... Para corrigir, né? Ele faz mesmo que eu já vi. E a outra é maconha, né? Existe uma propaganda fortíssima em cima, inclusive do tráfico em cima de maconha, de que maconha é natural, que não faz mal, isso entre outras, né? De ayahuasca e tal. Deixa as pessoas mais doentes, inclusive com psicose, doenças, transtornos mentais graves, sem falar de uma série de outros sintomas, né? Então, e é propagandeado aos quatro ventos como se algo que não fizesse mal. Esse tipo de situação acho que hoje são os maiores problemas, que deixam principalmente os jovens mais doentes. Olha, esse aqui é o Eustáquio, o diretor do programa. Ele está... Eu sei que você mostrar uma pílula. Ele está absolutamente desesperado, porque eu estourei todo o tempo que a gente tinha com a gente aqui. Por isso, resta-me agradecer a presença de vocês. Imagina, a gente agradece. E mais uma vez dizer que o Rindo, que é o stand-up com... Tem game show, tem tudo. Está em cartaz todos os sábados às 23h59, aqui embaixo. E, Rony Von, sabe da promoção que está tendo? Não. Você falar o código Rony Von, na hora de comprar o ingresso, se você comprar o ingresso, você ganha outro, na hora. Não importa se é meia entrada, se é entrada inteira, se a carteirinha é falsificada, a gente nem confere. A gente nem confere. Falou o código, falou assim, ó, o Vindo, Rony Von, comprou o ingresso, já entra com o outro. Teatro Gazeta. É isso aí. Todos os sábados. Sábados, às 23h59. Exato, pontualmente. Pontualmente, aqui na Vila Paulista, 900. Quer deixar algum recado, Renato? Quero convidar o pessoal que está assistindo a conversar, continuar essa conversa sempre sobre saúde mental, comportamento, vida saudável. De que maneira? Em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, é só procurar Dr. Renato Mancini, que todo dia tem post novo, meu e da minha equipe, sempre sobre esses assuntos, sempre falando sobre saúde mental. Pessoal, me procurem, vamos conversar. Anota, Patrick. Eu acho que a gente podia fazer um esquema de desconto, se eu falar Rony Von, eu pago metade da consulta. Se eu falar Rony Von, ele vai lá e vai falar Rony Von duas vezes, e vai querer pagar Rony Von. Vou falar três que eu ganho dinheiro. Rony Von. Rony Von. Rony Von.